E aí galera, beleza? Como que cês tão? São os loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou inaugurar aqui, mano, oficialmente, que a gente começou o projeto da XJ6. Finalmente, agora vai! Agora esse projeto que eu tô querendo fazer na minha XJ já tem um tempo, vai sair do forno e vocês vão ver tudo isso acontecer. Essa XJ aqui, mano, é a nossa XJ raiz aqui do canal. Essa moto aqui, mano, tá com nós desde o começo, tá ligado? E ela tem até uma nova parceira aqui, ó, que é a CB1000, mano, que eu acabei de comprar, mano, minha moto nova, cê é louco! Mas agora o foco é na XJ, até porque essa moto aqui, mano, ela ajudou num fator muito grande na hora que ela chegou. Eu queria fazer esse projeto na XJ já tinha um tempo e eu falei até aqui no canal, só que eu tive que meio que dar pra trás e esperar. Porque na época que eu pensei em fazer esse projeto, eu falei, mano, vou mudar a XJ6 inteira. Tava praticamente sem moto em casa. Essa moto aqui é comemorativa de 12 milhões de inscritos, né, a nova CB1000. Então ela acabou de chegar, na época eu não tava com ela. E a Today, galera, tava lá na Autogiro, mano. Não sei se vocês lembram, mas a Today, sim, tava lá na Autogiro fazendo o motor. Esse projeto da Today aí, da parte do motor, levou aí mais ou menos uns quase dois meses, sabe? Levou uns dois meses. Então levou bastante tempo. E agora é o momento que eu posso, mano, mexer na minha XJ6 e deixá-la do jeito que eu quiser. Ó, vamos colocar ela pra cá, galera, pra vocês verem certinho, mano, cada detalhe aqui, ó, do que eu tô querendo fazer. As rodas, cês tão vendo aqui, ó, que tá vermelha, né, mano? Então, uma das coisas que eu vou mudar é a roda. Eu acho que eu preciso arrancar esse adesivo aqui também, que ele já tá há bastante tempo na XJ, esse adesivo aqui da GoPro. E eu pensei também... E tem umas peças dela aqui, ó, tipo essas daqui, ó, tá vendo? Que eu queria dar uma mexida também, mano. Eu acho que tá bem feio isso aqui, ó. Não é nem sujeira, é tipo encardido ali mesmo, sabe? Eu tinha separado vários exemplos da minha XJ6 modificada no projeto. Tipo, pensei no verde, pensei no laranja, pensei no azul, pensei em algumas outras cores, sabe? Cês viram aí, passando tudo na tela, né? Eu pensei em várias possibilidades aí de pintar a XJ6, várias cores que poderiam ser. E eu acho que agora é o momento certo pra vocês poderem me ajudar, né? Deixa aí nos comentários qual das cores aqui que você acha mais legal. Eu não vou refazer a votação toda, mas eu quero ver o que a maioria vai achar. Até porque na votação a cor que ganhou foi a verde. Então a verde tava ganhando na votação. Mas vamos ver o que vocês falam aí depois que vocês viram aí essas imagens. Mano, esse projetão vai ser um sonho e vai ficar muito zica. Eu ainda tenho que mudar também o manete, que eu vou ter que mudar aqui, ó, o manetinho dela. O manopla, mano, eu vou ter que trocar, porque essa manopla aqui não dá pra pintar. O manete talvez até dê. Retrovisor, acho que dá pra pintar também, dá pra gente pintar o retrovisor. O guidão, tá aqui, ó, guidão oxi, galera. Tô com esse guidão aqui, mano. Esse guidão aqui, ele é das antigas, já na minha moto. E eu não sei se compensa pintar ele, porque daí ele vai perder a personalização ali. Mas aquela personalização do meio do guidão, eu tenho certeza que o bochecha, que é o cara que vai pintar, ele vai dominar. Aí ele consegue fazer igualzinho, tá ligado? Ou então até mais bonito, tá ligado? Vai saber, né? Dá até pra colocar de repente aqui, ó. Um 021 aqui no guidão, né? Ao invés desse negocinho aqui, né? Essa mira. E amortecedor de direção também. A gente vai ter que mudar. Esse amortecedor aqui é da Max Racing. Eu não sei se pintar vai ficar legal, sabe? Eu vi que a Max Racing parece que até troca, mas daí eu não sei se eu tenho que pagar uma coisa lá, assim. Eu tô meio perdido, mas qualquer coisa a gente pinta também, né, mano? E personaliza ele também. Não sei, mano. O projetão vai ficar louco. Agora vai. Porque agora, mano, agora a garagem tá aqui, ó. Ó, tem a Tuday pra mim andar. E a CB1000, galera. Então, mano, acabou aquela desculpinha que a XJ não podia parar, não podia ser desmontada pra mexer, porque agora pode, mano. A bichinha vai ficar show, né? Por mais que ela esteja já bonita, né, mano? Não tem nem cara falar que minha moto tá feia, pelo amor de Deus, mano. Olha o jeito que a XJ tá bonita, né, velho? Ó, vou dar uma ligadinha aqui. Vou dar uma ligadinha nela pra vocês ouvirem o ronco. Mano, porque agora sim o projeto começou, velho. Ai. É brava. O XJ não é brava, moleque. Mano, meu vizinho, velho, deve ficar louco da vida, tá ligado? Ele fica louco, 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 louco. Esse dia ele vem reclamar, tá ligado? Mas, né, ó, o moto tá esquentando, tá esquentando ali, tá? Vamos dar uma volta com ela, que eu quero falar sobre outra parte, que é o tanque, né? Se a gente vai pintar o tanque, senão vai mudar alguma coisa no tanque. Ó o tancão aqui, mano, entendeu? Eu sei que, sei lá, colocar alguma coisa aqui, ó. Essa é a vista que eu tenho quando eu tô em cima da moto, tá ligado? Essa é a vista que eu tenho. Talvez eu olhe pra frente um pouco, mas essa é uma vista aqui que eu tenho, né? Então eu tô pensando em fazer alguma coisa aqui no tanque do XJ, mas não sei. Vamos lá, né? Tirar aqui a nave da garagem, né, mano? Tomar cuidado aqui pra não... Olha, galera, essa é a vista aí que eu tenho aqui do tanque, tá ligado? Na verdade é aqui mais ou menos, é, porque a câmera filma um pouco diferente. Então eu tô pensando em personalizar a parte de cima, mano. Personalizar a parte de cima do tanque, vai ficar nervoso. É o que eu tô pensando em fazer, tá ligado? Na frente dele. Não sei, mano. E de repente também trocar as asas aqui, ó. As asas é essa aqui, galera, ó. Essa aqui é a asa, tá ligado? Tô pensando em comprar uma outra pra poder pintar elas, né? Porque senão vai estragar a original, né, mano? Vai estragar a original. Quer dizer, se eu não me engano, não sei se é pintado de fibra de carbono ou é de fibra de carbono. Não sei se é de fibra de carbono, tá ligado? Mas é filé. Então dá dó de pegar e acabar estragando ali a peça, né, mano? Pra fazer isso aí. Mas logo, logo, o XJ vai ficar top, mano. O ronco dessa moto, cê é louco, mano. Cê é doido, o negócio ronca mesmo, né, mano? Bom, mano. O projeto tá iniciado. O projeto tá iniciado. Vamos que vamos. Logo, logo, o XJ vai estar de cara nova. Esses vermelhos aqui, ó. Vão mudar, né, mano? Tudo muito vermelho aqui na XJ. Cês sempre viram, né? Tudo muito vermelho, ó. O guidão vermelho. Slider vermelho. Não sei o que vermelho. Tudo vermelho, tá ligado? Então, logo, logo, a XJ vai estar de cara nova, mano. Cês vão ver. Deixa o like aí, que esse projeto, com certeza, vai ser muito top. Já faz muito tempo que eu quero fazer isso, galera. Mas acaba acontecendo algumas coisas, mano, que não dá pra me ficar sem a XJ. Por exemplo, eu só tava com a Mad Max e a XJ, mano. Então, a Mad Max é uma moto de ferro velho. Não posso andar com ela na rua assim. Então, por isso que eu não parei a XJ. Porque vai demorar um tempo, não vai pintar esse aqui tão rápido. Não vai ser pintado em uma semana. Vai devorar, acho que umas duas, mano. Por aí, tá ligado? Mas, agora, eu vou trazendo novidades pra vocês. Beleza? Bom, por hoje, é só. Eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima, hein? É nóis. Valeu e fui! E aí